Doutor, pô, eu tô com uma coceira aqui no sovaco aqui, meu, pode ver aqui assim, ó, tá tudo descascando, pô, o que que você tá passando, rolinho? Falei, não, eu tô passando um perfume lá de Edilson lá, mas não fala com ele não, doutor, porque você não vai achar que eu tô folgando, entendeu? Então eu pego o escondido dele, entendeu? Às vezes ele até fala pra mim, se quiser usar isso aí, pode usar, mas não usa os outros, né? Mas é só que eu tô usando muito, né? Porque eu não tô comprando mais perfume. Traz pra mim o nome, não sabia escrever, ler direito, né? Eu peguei e levei o perfume, né? Falei, doutor, ó, isso aqui que eu tô usando. Ele olhou pra mim assim, começou, você tá em certeza que é isso aí? Falei, sim, dá pra ver o que tá escrito aí? Ah, doutor, não sei que eu, não sei ler direito, não, meu, o que que tá escrito aí? Que marca que é esse perfume aí? Pô, isso aí é bom ar, pô.